O fim nessa parte Sai da minha cola, satanás Toma então Demônio Vai dar, vai dar, vai dar Só ele não dá um pancadão em vocês Vou até usar uma pizza pra ir recuperando devagarzinho Caralho, ele tá me comendo aqui Opa, opa, ficou estranho esse papo Ficou estranho, hein Voltou em cima de mim, né? Voltou em cima de mim, ficou estranho